Música Música Pαιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, δηλαδή δεν έχουμε μαναντζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω, δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ό,τι είστε εσείς. Like, κάντε like, φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης και η Πανασκευή σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας, χαλαρώνουμε, πετάμε τα πόδια μας στο νερό το ζεστό, ετοιμαζόμαστε για ένα Σαββατοκύριακο με γεμάτο ποδόσφαιρο, κουμάρι, με κρύο καιρό, κάνει ταβερνίο, κάνει ένα τσίπουρο να πούμε με γλυκάνη, σοχωρίς. Ξέρω, ξεκινά, έτσι πώς ξεκινήσεις. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Όχι, δεν κρύπηνεσαι. Πάω την αρχή. Θες ότι σε μάτα η μουσική και μείνεις εσύ. Δεν ακουγόμουνε. Ρε, σή ακουγώσουμε. Αλλά ξαναπάρτωσουνε. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι. Τι είπα. Ξαναπάρτω την αρχή. Δεν ακουγούμαι, έξω αγώστηκε σαν την Ανέξη. Δεν θυμάμαι, ναι. Não se esqueça. Pai! 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 Se 5 meses pai! Pai! O que é isso? Deuam, 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 deuam. Deuam, 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 deuam. Deuam, deuam, deuam. Deuam, deuam. Deuam, deuam. Deuam, deuam. 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 E aí 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 não acho que tem a mão aqui não acho que eu acho que é põe 65 35 e tassar e das israelitas de xar o pensamento não oferece não há uma ideia de ideologia para que não é valor é claro que o proponente um dia me dá não acho que o dia était E aí ou não é o antípado e o advogado e o advogado, o advogado não é o advogado não é o advogado não é o advogado é verdade não é o advogado assustador não é... é léus mas... é o advogado mas... desde o advogado porque vim que agora a última fase e o disse o que disse porque o que disse que ele falha nos Steve porque ele disse que ele violou que ela disse em pergunta para justamente eles cantar os va ум嚣 o 1º 3¾ a oslogos, como ele Dude dizendo não era no 1º 2¾ hotmail para ver estudar não não imagina o você então Bala o Bebbato no terceiro ilimitorno so an oito turismo no chuteiro na permite dois passas a fazer outro gol a pele com esse E aí, o sacado? Éleos, então. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Sim. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 É isso, certo! Diâna, escutemos. E mesmo que alguém faz um objetivo, uma inserção para-se-se-mês-me-o, é uma vida de Jesus. Se os círgane também as suas mulheres? Quem que vocês círgane? O que você acha, rapaz, o que você acha? Quem que vocês círgane? E, então, em segundo, quer dizer quando o paladacar, o que está aí, o Gênio Fórum. Sim, o Gênio Fórum. O Giorgos diz que o nome é o Giorgos? Sim, o Giorgos. Queria que eu me explique, a diferença entre pêdeia, môrfos, e a exigência. Ó, filho, vareia é essa para a equipe. Pês, pêdeia... Vareia. 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 é o level de morfosis a pêdia por mônios é o que você sabe que você faz com o maquilho e não com as pôdias como se a pôdia não vai assim porque? nós começamos com o primeiro que o que é a pêdia não significa pêdia não é pêdia do domicilio pêdia como se anúncio que vem da sua e da sua oportunidade para estar em um homem a pêdia a pêdia a pêdia dentro da sua é o que é o que é o que é o pêdia é o pêdia Emavão, mas sim, eu ainda não me ajudo, porque são muito apocalíγματα dengâter e que são combustíveis e que são muito adiante. Mas cada homem é indiante. Não há nenhum. Mas porém, não tem um homem afinal. Não há ninguém... Eu acho que é um homem que é indiante. Mas nós temos que fazer? Mas, nós temos que cá na verdade. É que você tem que fazer? Eu acho que é o que é? Ou seja, é que você tem que fazer? Mas, eles aguardem o que você pode fazer? Mas, eu acho que é aquilo que faz o que a verdadeira você tem que você está. Mas, ele chega nesse lugar ao menos. A verdadeira, você diz, você tem que você tem que fazer. Não, 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 não. Não, eu estou teologizando. Você está ouvindo? Claro que a Alemanha não tem um alfabeto. Um homem que conhece, não escreveu e não fala, é assim? Ele está mais fácil em comunicação com algum outro homem. A comunicação com o alfabetismo? Não, ele está muito grande. Porque os turquismos têm um alfabeto que não escreveu e não escreveu e não escreveu. Tem muito tempo. Sim, sim. Sim, sim, sim. O 95% dos alíneos tem de 2ª parte de aprendizagem. Você se juntou a pedeia com o espaço de aprendizagem, é muito diferente. A gente é a mesma pedeia. A pedeia é o produto da cidadania. É algo que eu estou dizendo. É algo que eu estou dizendo, é algo que eu estou dizendo. É algo que você está dizendo e o produto. E no final, vamos para a exigir e se você está em aprendizagem. Não pode ter uma das três, mas não tem mais que as três. É uma lice da. São três coisas que estão em aprendizagem. Eu sou uma aposição como você está. Como você está em aprendizagem, se é uma aposição, mas você está em aprendizagem. Mas o motivo da minha aprendizagem é o que você está em aprendizagem? É o que você está em aprendizagem? É, se você está em aprendizagem. Falei, falei. É a lógica do parálogo. Falei, falei. É a lógica do parálogo. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Try and further. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Peste a favor. a carta pra eu falar com bar. Agora sim, vai falar a cura, velho. Você coloca o samba em uma xe. E aí, filho. A xe, a minuscador de baileira. O estabeleira com bar de baileira. Reem, não tenho certeza, eu tenho que ter e depois é meu. Me desig Conte. Esse cara é gentil, hein. A xe, o bacto tem uma xe. A xe, o bacto tem uma xe. Em cima, o bacto tem uma xe. Em cima, nesse verso, o bacto tem uma xe. 4 sessões e 1 no centro, 5, né, ok 5, a gente não é direcionada Para mim, a sessão é piso do For Acredito, ok Para o Belga, para o agôrio meu, ou para o agôrio meu, ou para o agôrio, eu fiz um mês, uma tropeça-se para o agôrio Olha, olha, agôrio meu, está aqui, olha, você quer fazer o Berbandov, Center For Muito legal, Berbandov Você quer fazer o Klaus, você quer fazer o Klaus Você quer fazer o Klaus, você quer fazer o Klaus, porque é Alvanos e é Fucarás, né, ptl Vad embora, queгу, que Giolli, ou que Betty, como querem dizer Foi o Belga E putting, played pra fazer o Klaus,ote, que acabará com a Xulture, Zairo e Rodríguez E pegou, gebruou o cantor delichira Acres? Desc spelling V Mauro você quer um Stopper, Vitor, Malezal E pegou o leveiro ao almac direito Vitor, estou em torno, ele não ajuda Mas diz de novo atual, não af jail E de no pulso para o quadra e o情 aqui E Army, aquele najeidad E logo, Unterstützung E겠어 O Klaus e o Berbando 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 O Berbando